Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Gabriel Arcanjo Sétimo dia São Gabriel Arcanjo, vós que sois chamado com o justo título de força de Deus E fostes escolhido para anunciar a Maria, o mistério, por meio do qual o Todo-Poderoso deveria desdobrar maravilhosamente a força de seu braço Fazem-nos conhecer os tesouros encerrados na pessoa do Filho de Deus, e sede nosso mensageiro, junto de sua Santa Mãe. Amém! Um pouco da história Desta missão, cumprida maravilhosamente por São Gabriel, nasceu a oração, talvez mais rezada de todos os tempos, a Ave Maria De fato, as primeiras palavras da Ave Maria são as palavras ditas por São Gabriel Arcanjo à Virgem Ave, que significa, alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo Se o Arcanjo é mensageiro de Deus, e só fala aquilo que Deus quer que seja dito, então, podemos concluir que as palavras da Ave Maria foram ditas por Deus E a segunda parte desta oração foi pronunciada por Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ressalta São Lucas Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre Assim, rezar a Ave Maria é repetir palavras ditas por Deus São Gabriel, o arcanjo, eu o venero como o anjo da encarnação, porque Deus o designou especialmente para transmitir as mensagens relativas ao homem Deus, a Daniel, Zacarias e a bem-aventurada Virgem Maria Dê-me um amor muito terno e dedicado pelo Verbo Encarnado, e por sua Mãe Santíssima, mais parecido com o seu Também te venero como a força de Deus, porque tu és o doador da força de Deus Consolador escolhido para fortalecer os fiéis de Deus e ensinar-lhes verdades importantes Peço a graça de um poder especial da vontade de lutar pela santidade da vida Firme minhas resoluções, renove minha coragem e conforta-me nos problemas, provações e sofrimentos da vida cotidiana Enquanto consolava nosso Salvador em sua agonia, e Maria em suas tristezas, e José em suas provações Eu confio em ti. Amém Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, desde que escolhestes o arcanjo Gabriel dentre todos os anjos para anunciar o mistério da encarnação de seu filho Concedais misericordiosamente que nós, que o honramos na terra, possamos sentir o benefício de seu patrocínio no céu Amém Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Gabriel Desejamos um salário Pai, que você seja em céu, Saúde em nome de tu Adem a você em veneno de tu, então, seja a sua vontade, saiba no céu e na terra Faça o nosso tipo de tempo de setembro, e que euissaria nossa vida, a nossa vida, saiba no dia Amém. Por seu sincero amor ao Filho de Deus e à sua bendita Mãe, eu te imploro, interceda por mim para que meu pedido seja atendido, se for a santa vontade de Deus. Rogai por nós, São Gabriel Arcanjo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Amém. Cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazer que estejamos sempre disponíveis e vigilantes. Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Tchau, tchau.